oi gente a gente tá aqui ó comemorando nosso ano novo e nós estamos aqui marido com o olho ruim tadinho tá vermelho morre acho que é conjuntivite gente tá inchado é isso nosso ano novo está sendo hoje dia 3 de janeiro trabalhou direto natal e ano novo então nós estamos hoje aqui descansando um pouquinho no cantaneiro é cansando comendo jantando na verdade né olha aqui pra mim fechada gente deixa apresentar pra vocês o que achar olha aqui pra mim que achar ó fechada olha aqui ó esse é o que achada gente olha aqui que achado ele é uma figurinha típica aqui do cantaneiro que achado ó ele tem um problema no maxilar gente ele tem dificuldade pra se alimentar mas ele tá aqui direto direto no cantaneiro é ele praticamente foi criado né aqui no cantaneiro e o pessoal tem gente que é estúpida toca ele sabe dá até dó né porque achar ó aqui que achar olha tipo a mim moleque você já comeu fala já deu linguiça pra mim já ele tem problema no maxilar gente tadinho ele tem dificuldade pra se alimentar dá uma pra ele uma linguiça pra ele olha lá ele tem o maxilar grande ó ele não mastiga ele engole a gente não tem nem maxilar né é ele tem um tem problema aqui ó parece um zavali o quechada ó gente ele é muito querido adoro ele faz anos que a gente conhece já o quechada né 3 anos aqui 3 anos né e quechada é moleque só que teve uns tempos que ele tava com um problema maior né no maxilar né no maxilar ele movimentava o tempo todo o tempo todo gente ficava com a língua de fora eu chegava chorar de dó de ver ele se alimentar mas agora ele tá melhor mas agora ele tá melhor olhando pro marcelo e quechada ele foi embora pra lá quechada ó e aqui é o pantaneiro gente olha que gostoso ambiente bem gostoso familiar atendimento é excelente é nota 10 é rápido e nós estamos comendo aqui olha isso linguiça linguiça com queijo acebolada franga passarinho polenta só que vai sobrar e eu vou levar tudo embora pra casa pra amanhã pro almoço pra janta e aqui as porções não são caras gente tem o preço justo tá bom o marido foi lá no banheiro e eu tô aqui comendo uma linguiça calabresa com cebola e queijo olha só que delícia é muito bom olha só como quechada é danado gente ele não vai comer vai vai tá comendo olha lá embaixo polenta frita ele gosta mais de carne mas milagre que ele tá comendo a polenta frita lá a dificuldade tadinho deixa eu tirar o joelho pera aí o queixada comeu amor comeu nada tá enroscada lá na boquinha dele lá comeu ele engole ele não bastiga ele não tem dente o dente dele parece javali que você fala parece javali né fi queixada queixada ó pera aí ah queixada se você não fosse menina eu te levava embora só que eu só tenho menina em casa só vai aí você ia fazer a festa com as minhas menininhas não ia dar certo não viu os dentes dele como que é pra fora né mas você lembra que ele falou que tinha sido espancado parece quebrado quebraram o rosto dele é queixada queixada gente queixada aí você que vir no pantaneiro faz favor não maltrata ele não viu queixada sabe que sabe tá bom ali ó e o maio e o queixada né queixada olha o queixada como é que ele come ó olha o queixada vem gente já tô até triste tanto que eu comi olha o queixada comendo ai olha lá ainda sobrou bastante ó nós vamos levar levar a gente o queixada tá comendo olha o queixada lá o queixada tá lá embaixo não dá pra ver peraí deixa eu ver não veja você o queixada dá tchau tchau agora já já nós vamos embora descansar beijo fiquem com Deus obrigada tchau dá tchau amor para as meninas